Vamos lá, não tem ninguém vendo isso Ninguém vendo isso Um milhão Milho verde, milho verde Ah, milho verde, milho verde Ah, milho verde, massa roca Milho verde, milho verde Ah, milho verde, milho verde Ah, milho verde, massa roca Um milhão, um milhão Um milhão, um milhão, um milhão Um milhão, um milhão Um milhão, um milhão, milhão We started from the bottom now we are Um milhão, milhão, milhão... Milho verde, milho verde Ah, milho verde, milho verde Ah, milho verde, massa roca Milho verde, milho verde Ah, milho verde, milho verde Ah, milho verde, massa roca Amém. Amém.